Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui para este encontro, o penúltimo encontro das Vozes Contemporâneas à Ficção. Inicialmente, eu peço desculpas pela ausência do coordenador Cícero Sandrone, que sofreu um pequeno acidente doméstico, está em muito boa saúde, mas, preventivamente, ele vai ficar de molho até o fim da semana. Então, isso implica que eu, na condição de coordenador geral do ciclo, tem a grande satisfação de apresentar hoje João Ubaldo Ribeiro, bem como amanhã, excepcionalmente, numa quarta-feira, teremos o fecho deste vitorioso ciclo com Antônio Torres. Portanto, hoje, João Ubaldo Ribeiro, e amanhã, no mesmo horário, 17h30, fechando o ciclo de Vozes Contemporâneas à Ficção, Antônio Torres vai falar sobre a procura de um país e de si mesmo, e hoje todos nós, curiosíssimos, para saber como João Ubaldo escreve, já que o seu título provocativo, como eu escrevo, o que significa que daqui a pouco a gente sai daqui e todos nós saberemos escrever tão bem quanto ele. Essa é a nossa fracassada esperança. Evidentemente, João Ubaldo Ribeiro representa aquilo, que no jargão jornalístico nós dizemos que dispensa apresentações, e vocês todos já sabem que, logo após essa expressão dispensa apresentações, virão as apresentações relativas ao nosso convidado. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduado em Administração Pública pela Federal da Bahia, mestre em Administração Pública e Ciência Política pela Universidade da Califórnia do Sul. Foi professor da Escola de Administração da Faculdade de Filosofia da Federal da Bahia e da PUC de Salvador, repórter, redator, chefe de reportagem, colunista do Jornal da Bahia, editor-chefe da Tribuna da Bahia, colaborador do Jornal Alemão de Frankfurt e colabora com diversos jornais, dentre os quais a Folha de São Paulo e o Globo. Eleito para o Penclube, ainda não tomou posse. Mas vamos ter alguma esperança. Desde 1996, detém uma cátedra na Universidade de Tübingen, na Alemanha, ganhador de vários prêmios nacionais, Golfinho de Ouro, do governo do estado do Rio, em 71, prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, de 71 em 84, e também vários prêmios internacionais, como a Ana Seguer, na Alemanha, prêmios em Zurique, na Suíça, e a bibliografia resumidíssima aqui, se iniciaria com Setembro Não Tem Sentido, de 68, prefaciado, se não me engano, para o Glauber Rocha, Sargento Getúlio, de 71, que depois se transformou também não só num clássico literário, mas num clássico cinematográfico, Vivo o Povo Brasileiro, de 84, Sorriso do Lagarto, de 89, Feitiço da Ilha do Pavão, Casa dos Budas de Tosas, Miséria e Grandeza do Amor de Benedita, que é o primeiro e-book no Brasil lançado, primeiro virtualmente, antes de qualquer aparição gráfica, Diário do Farol, de 2002, e O Abatroz Azul, de 2009. Se temos ainda, fora dessa área estrita da ficção, o ensaio política, quem manda, porque manda, como manda, e, entre os seus livros de contos, vence Cavalo e o Outro Povo, e Japodeis da Pátria Filhos. Como alguns de vocês sabem, eu também cultivo um pouco a bibliofilia, e, no meu acervo, eu localizei uma fotografia muito importante, num dos momentos mais, assim, cruciais e solenes da literatura brasileira. Era o momento em que João Ubaldo Ribeiro, ele entrega ao seu então editor, Sebastião Lacerda, foi pela Nova Fronteira, se não me engano, os originais da obra-prima Viva o Povo Brasileiro. Então, com toda a solenidade que este momento exigiria, a entrega do original de um romance entre os maiores da literatura brasileira para o seu editor, eu vou pedir aí a técnica que mostre este momento, antes de passarmos a palavra para João Ubaldo. Por favor. Obrigado. Então, agora, com vocês, para sabermos como ele escreve, João Ubaldo Ribeiro. Eu tinha cabelo nessa época. Eu, antes de tudo, quero agradecer aos presentes e patentear a minha admiração pelo estoicismo e pela bravura e terem desafiado o trânsito e outras dificuldades para vir me ouvir aqui, quando eu não tenho realmente nenhuma novidade a revelar, a não ser aqui a de que, ao contrário da maioria dos meus confrades, cujos hábitos eu conheço, meus contemporâneos de letras, eu não faço muita objeção a revelar meus segredinhos, que não é uma coisa, como eu disse, comum entre os autores. Eu me lembro de gente que, no tempo da máquina de escrever, que recebia os originais datilografados ou pela mulher, a santa esposa cumpria essa tarefa muito antigamente, ou por algum secretário datilógrafo, e, quando havia as emendas, a maior parte fazia uma questão fechada, de não deixar ninguém saber o que estava emendado, ou seja, a palavra que tinha sido substituída, ou a expressão, a ordem dos termos da oração, qualquer coisa assim, era tudo apagado rigorosamente para que ninguém penetrasse no segredo de que tinha elaborado aquele texto. Eu não sei se vou fazer isso, e se vou ter alguma revelação sensacional, ou que, para vocês, sou insólita, ou a novidade é interessante, mas é isso que eu vou fazer. Eu, no início, depois de ter escolhido o tema da palestra na companhia de Sequim, alguns dias depois, eu achei que era um título, que era uma palestra um pouco cabotina, mas eu vou tentar fazer o melhor possível. Talvez eu deva começar explicando por quê, ou tentando explicar, ou dando algumas achegas para quem quiser no futuro explicar, por que eu sou escritor. Claro que por que realmente eu sou escritor, eu não sei. Ninguém sabe por que o sujeito acaba nessa atividade. Mas eu fui criado em meio a livros, com o pai, que era um intelectual, era um humanista, mas, basicamente, era um professor de direito público, direito constitucional, e depois se especializou em administrativo. Mas era um homem de interesses muito amplos. E a casa, a primeira casa de que eu tenho a recordação muito vívida, em Aracaju, onde nossa família morava, era um sobradão, não era um sobradão, porque só tinha o andar e o socavão, o porão. Mas era uma casa imensa e coberta de livros. Então, meu pai tinha, desde livros de divulgação, livros sobre esporte e outras coisas, até as obras básicas da humanidade. Enfim, a casa tinha livro até na cozinha. E meu pai, e era um homem, eu sou o primogênito, o mais velho, e meu pai confundiu, eu era muito magro, meu pai confundiu minha cabeça grande com inteligência. E sim, eu era muito cabiçudo. E ele me fez, e tinha um nervoso muito grande, um nervosismo extremo, porque eu, aos seis anos, entre cinco e seis anos, ainda era analfabeto. E ele me levou, um dia não aguentou, apesar de recomendações em contrário, até por uma pedagoga que eles conheciam, a dona Leonor, que ficou com pena de mim, mas meu pai me levou informalmente para a escola de dona Gillette, que era, na nossa Redondezas, era uma escola pobrezinha, com cartilhas daquele tipo de livro de cordel. O Ivo viu a uva, essas coisas, eu aprendi aí, eu fui lá para aprender. Mas aconteceu o seguinte, aconteceu, que eu já sabia várias das letras de tanto conviver com os livros de meu pai. Eu já sabia que a barrigudinha era o B, essas coisas, a escadinha era o H, coisas desse tipo. E eu tinha uma grande curiosidade sobre, por exemplo, o Dom Quixote, ilustrado por Gustavo do Rei, uma edição em dois volumes, a tradução de Visconde de Castilho, de que até hoje eu não entendo nada, imagine na época. mas eu voltei para casa quase febril e disposto a desvendar os mistérios da biblioteca. Eu queria saber o que eram aqueles bichos e aquelas figuras que rodeavam Dom Quixote que eu via na ilustração. O fato é que, não sei se pelo fato, na época não havia jogos eletrônicos. Eu morava em Aracaju, que era uma cidade muito arrumadinha, muito certinha com uma biblioteca pública muito organizada, parecia, ainda que mal colocando, ou mal comparando, uma espécie de Suíça-Zia nordestina, toda arrumadinha, certinha, até no traçado das ruas, porque Aracaju foi projetada para ser capital. Mas não havia televisão, não havia outro entretenimento a não ser a leitura. E eu virei um leitor extremado dessa época em diante. E aprendi a ler, realmente, eu estava lendo no fim do dia seguinte a comparecer à escola, eu já estava lendo. Me lembro de alguma decepção no curso desse meu aprendizado, porque entre os livros que eu li primeiro, eu estava num livro de Tarzan, de Edgar Rice Burroughs, que naquela época era muito lindo, e eu fiquei desiludido quando mencionei uma pântera na mesa. E meu pai me deu uns bregues, é pantera, ignorante! E eu fiquei desiludido disso, para mim, pântera é muito mais lindo do que pantera. Mas comecei a ler, e nessa época morreu Monteiro Lobato, um pouquinho mais tarde, eu tinha já uns nove anos de idade, Monteiro Lobato, que era meu ídolo e para mim não ia morrer nunca, eu não tinha nem ciência do que seria ser o escritor, do que era ser o escritor. Mas Monteiro Lobato, para mim, era uma entidade diferente de um ser humano. E quando apareceu a revista O Cruzeiro, com a reportagem sobre a morte dele, eu fiquei desvairado, fiquei meio sem rumo, sem entender direito como era esta vida. Mas meu passo seguinte, foi aí que a serpente me mordeu, meu passo seguinte foi continuar a obra de Monteiro Lobato. Aos nove ou dez anos de idade, eu comecei a escrever num caderno sobre milha, narizinho, essas coisas, até que meu pai disse uma coisa que eu não sabia, mas eu sabia que era uma coisa muito feia. Disse assim, esteplágio. Meu pai tinha o hábito de ensinar dessa forma, eu não recomendo a nenhum pedagogo moderno, mas é interessante, porque quando eu li Shakespeare, ele tinha, nessa biblioteca imensa, entre outras coisas, ele tinha Shakespeare todo do que era traduzido em português, mas havia uma edição de tradução de Onestaldo de Penaforte com o Hamlet, o Macbeth e o Romeu e Julieta. E eu comecei a ler, extraei um pouco que eram só diálogos, assim, o nome dos personagens só fala, mas entendi, mas nunca tinha ido a teatro na minha vida, mas entendi mais ou menos, mas no fim do terceiro, da terceira peça que eu estava lendo, com esperança que o Romeu casasse com Julieta e aquela tragédia toda, e eu, aí fui e queria meu pai, eu disse, meu pai, por que que todo mundo morre no fim? Ele disse, é tragédia. E eu aprendi, quando todo mundo morre no fim, é tragédia. Mas eu, eu, dessa época em diante, comecei, não sei como a ser escritor. Fiz as inibitáveis quadrinhas, plagiei, plagiei, confesso, plagiei em Itaparica, não sei se você sabia que o venerável general Osório, marquês de Erval, herói da Guerra do Paraguai, era poeta também nas horas vagas, como a maior parte de nós, talvez, e eu melhorei um pouco e copiei o soneto do general e durante um mês, mais ou menos, eu fui um herói em Itaparica, até que meu pai, de novo, me expôs à execração pública, descobrindo, descobrindo que era a plágio do general Osório. Bem, aí eu comecei a colaborar em suplementos literários, que naquela época eram muito importantes, até volumosos, comecei a fazer colunas literárias e me comprometer com as mentiras que Glauber Rocha contava a meu respeito, inclusive de que quem entendia de literatura americana na Bahia era eu, não podia ver nada mais falso, porque eu não entendia nada, mal havia lido alguma coisa básica em literatura americana. Mas me comprometi com essa imagem pública e fui virando um dos nossos novos talentos, escrevendo bobagem aqui e ali, uma croniquinha aqui, outra ali, um continho e tal, e fui escrevendo até o dia em que escrevi meu primeiro romance, um pouco na base romântica de escrever na redação, escrever em bares, embora eu só usasse máquina, mas eu gostava de tomar notas para imitar Sartre, esse povo que ficava em Paris tomando cafezinho ou a biritinha e rabiscando no bar, etc., mas virei escritor, fascinado, como a minha geração toda era, com aqueles romancistas americanos da época, Falkner, Hemingway, Thomas Wolfe, enfim, e outros. E escrevi O Setembro Não Tem Sentido, que não me deixou muito certo quanto a se eu queria realmente seguir carreira de escritor. Na verdade, naquela época, nem se cogitava que eu pudesse vir a ser escritor profissional, porque não existia isso. O sujeito era magistrado, escrevia nas horas vagas, era funcionário público graduado, que tinha um tempo para lazer e para ler e escrever, e escrevia. Não se cogitava muito, mas, de qualquer forma, eu não tinha certeza de que prosseguiria naquilo. Foi um livro nervoso, um livro de adolescente, quase, que eu acho que eu tinha 19 quando comecei a rabiscar as primeiras coisas, comecei a bater as primeiras coisas, e eu devia ter 22 ou 23 quando acabei. Fiz um livro que estava destinado a revolucionar a narrativa brasileira e me distinguir com vários prêmios imediatamente, só que, claro, não aconteceu nada disso, e eu não tinha certeza de que, realmente, como se diria, aquela era minha. Até que chegou o sargento Getúlio. Então, eu já acho que é hora de explicar mais ou de contar. Explicar, não. Contar a vocês, já que esse é o objetivo aqui da minha fala, como é que isto acontece. Eu não sei. Depois desse tempo todo que ele tem escrito, eu só sei do seguinte, me vem à cabeça um tema qualquer cujo foco eu não sei, ao qual eu não sei que foco darei, ou que foco darei. Fica aquela coisa, uma espécie de fantasma, de nuvenzinha me perseguindo durante algum tempo, e a rotina é esta. Eu chamo minha mulher ou me aproveito de algum amigo que esteja por acaso lá em casa e começo a... Hoje eu sei, não é intencional, mas a mentir abundantemente a respeito daquele negócio que eu quero escrever. É mentira porque eu sei que hoje a experiência me diz que eu não vou escrever nada daquilo, mas eu fico falando com ela, escrevendo. E um belo dia, e isso, nisso não vai nenhuma tentativa de fazer uma gracinha ou de mostrar originalidade, é isso mesmo que acontece. Um belo dia, eu não sei direito como é, já tentei reconstituir e não me vem nunca com clareza a cabeça, um belo dia, eu sento e só sei fazer assim, boto o título, boto a dedicatória e boto o epígrafe, que não é de ninguém. Essa história da epígrafe merece um parênteses, que não interessa, porque minha palestra hoje aqui não é uma coisa orgânica assim, é mais uma troca de experiências ou, enfim, uma exposição de experiências e pontos de vista. Quando eu estava escrevendo meu primeiro livro, Sete Tempo Não Tem Sentido, eu estava fascinado por o estandau. Eu tinha acabado de ler O Vermelho e o Negro e se vocês estão bem lembrados, os que leram O Vermelho e o Negro, O Vermelho e o Negro tem um epígrafe para cada um dos seus curtíssimos capítulos, são capítulos curtos, meio baixadinhos, e cada capítulo tem um epígrafe. Eu achei que aquilo era chiquíssimo e que eu faria aquilo também. E Glauber chegou, Glauber Rocha, que era um grande amigo meu, chegou, não morava mais na Bahia, chegou lá em casa fazendo uma festa e tal, e imediatamente com o exagero, com a encenação que ele costumava montar para me enaltecer, ficou um negócio de amigo. Pediu silêncio e queria ver o que estava na gaveta. Aí eu mostrei os originais, mostrei, bom que me lembrou que eu ia gravar esse negócio. eu mostrei a Glauber esses capítulos, cada um com epígrafe. E eu falei, o que é isso? Corte essas epígrafe, a frescura. E eu olhei, fiquei envergonhadíssimo daquilo e nunca mais usei epígrafe de ninguém em meu livro. Por isso que meus livros têm epígrafe louca, que sou eu quem põe. Só um epígrafe por livro e sou eu quem inventa a minha epígrafe. Então eu fui fazer o Sargento Getúlio. Quer dizer, reconstituído. Eu chamo os amigos, chamo, aí ponho o título, dedicatória, epígrafe e começo. Foi assim que começou o Sargento Getúlio. Só que o Sargento Getúlio, isso aí já é confidências, fraquezas e segredinhos do escritor. O Sargento Getúlio, eu acabava o primeiro capítulo e não fazia a menor ideia do que vinha em seguida. Havia aquela sensação de isoladora, que eu não tinha nada a escrever realmente. Eu era um maluco, um desorientado, estava ali, querendo escrever o romance, e não sabia mais nada do que é que acontecia. Eu reescrevi o primeiro capítulo ao longo de cerca de um ano de trabalho. eu copiava o meu primeiro capítulo e parava no fim. Eu fiz isso 17 vezes contadas e acabava, não sabia o que era que acontecia. E uma vez ia fazer, cometendo uma geneira que talvez condenasse o livro à não existência até como publicação, porque eu tentei mudar no segundo capítulo, o livro é todo narrado na primeira pessoa, na consciência do sargento, e eu, nessa primeira tentativa, nessas primeiras tentativas, procurei, quase boto, o segundo, alterno entre um capítulo em primeira pessoa, outro em terceira, um primeiro, terceiro, o que é tornar o livro para uma espécie de saio estudantil sobre narrativa literária, uma coisa abominável, eu detestava e esse lado em que eu não caí. Mas foi nessa época que eu aprendi a expressão desandar, que depois me foi para usar em relação ao livro, ou seja, a perda de contato com um livro qualquer, ainda, principalmente ainda no começo, faz com que esse livro desande. Isso aconteceu muito, o sargento de Getúlio acontece comigo sempre. Se eu estou escrevendo um romance ou um livro, qualquer outro, alguns ensaios que eu escrevi sobre a administração, eu, 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 o que é que eu ia dizer? Me esqueci. Desandou agora aqui. O livro desanda. E nessa época, o sargento de Getúlio desandou sempre. Mas alguma entidade bem-fazeja, ou mal-fazeja, conforme o ponto de vista, alguma entidade mal-fazeja, me soprou alguma coisa, eu consegui superar o sargento de Getúlio, o problema dos capítulos iniciais de sargento de Getúlio, e acabei escrevendo um livro. Livro esse, que teve um sucesso de, um ciclista de destino, mais ou menos, sucesso mais ou menos grande na, entre a crítica, e que me deixou comprometido com o escritor que inventaram. Eu, eu ficava lendo daquele negócio artigo a meu respeito, me elogiando, eu ficava com medo de, quando descobri que isso tudo é um embuste, eu não sei nada desse negócio, o centro disse que eu ia, que eu sou isso, sou aquilo, que eu fiz isso, fiz aquilo, e eu não sei fazer nada desse negócio, quando descobri que vai ser o desastre. E cheguei a, 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 meu livro seguinte, que é um livro, uma coletânea de narrativas curtas, que tem o título que eu não pus, e não consegui mais tirar de Vence Cavalo e o Outro Povo, não quer dizer nada, eu não sei, quem botou esse título foi o editor, e até hoje está lá. e, 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 esse Vence Cavalo, é, é, eu ia pôr o nome dele, o filho do Sargento Getúlio, eu vou chamar agora, o filho do Sargento Getúlio, o Sargento Getúlio, o Sargento Getúlio cavalga novamente, a volta do Sargento Getúlio, e o pessoal só pensa nisso. Bem, para a, o trabalho em geral, eu não acredito, aliás, me irrita um pouco, a, 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 a expressão, a palavra, o termo, inspiração. Eu, eu não, inspiração, o problema, dá pouco, acho que eu só conseguiria, sem querer diminuir, a arte alheia, mas eu acho que, com inspiração, só eu num boteco, em relação a um sambinha qualquer, com um amigo, é, aí vê, para vir uma inspiraçãozinha qualquer, do, 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 alto empírio, e me, e me fertilizar com aquilo, eu não acredito, talvez na, no impulso inicial, eu acredito em trabalho, agora, o que acontece, é que eu, sento, e eu me disciplino, quando, eu, eu me lembro que um professor, do ginásio, antes de eu escrever, de ter qualquer pretensão, a ser escritor, disse, ah, se o sujeito escreve, uma página por dia, no fim do ano, ele vai ter 360 páginas, mais ou menos, e isso nunca me saiu da cabeça, eu digo, não, é verdade, você escreveu uma por dia, e aí, eu, eu escrevia, três por dia, de acordo com as seguintes regras, tinha que escrever todo dia, e não podia descontar a cota de hoje, na de amanhã, ou seja, eu não podia escrever hoje, amanhã, seis, cento, quinhentas palavras, para só escrever, cem, quatro páginas, três páginas, duas páginas, ou seis páginas, para no outro dia, não escrever nenhuma, enfim, não valia, não vale descontar, até hoje não vale, e depois de algum tempo, eu disse, mas com o advento do computador, chegamos, isso se tornou, meio sem sentido, e eu e alguns amigos meus, que eu não, e agora eu não estou lembrado quem eram esses amigos, mas, alguns amigos do ramo, desenvolvemos umas medidas, das quais sobraram, eram várias, mais do que, seguramente, mais do que as três hoje existentes, mas nós temos hoje medidas, e eu, talvez seja o único entre eles todos, que continuo a usar as medidas, as medidas são, um GG, depois eu explico, um GG, um Conrad, e um Wolf, ou seja, um GG, é o número de palavras que Graham Greene escrevia por dia, são 500 palavras, fácil de contar no computador, um Conrad, são 800 palavras por dia, que é, meio puxadinho, e um Wolf, de Virginia Wolf, são mil e duzentos, mil a mil e duzentos palavras por dia, que só mesmo Virginia Wolf vai encarar, porque eu, a não ser uma coisa muito descomprometida, eu não encaro, hoje, eu trabalho na base de um GG, trabalho com 800 palavras por dia, quer saia alguma coisa que preste, quer não, porque no dia seguinte, eu posso jogar tudo fora, mas tem que estar aquilo escrito. E, em relação aos meios materiais para a escrita, eu tenho também umas observações que, para mim, hoje, não surpreendem mais, porque já convivem com elas há tempo, mas que me surpreenderam quando eu cheguei, quando eu compilei, digamos assim, essas características da escrita, ou essas condições da escrita depois do computador. Ao contrário do que se pensa, a minha experiência, pelo menos, é essa, ao contrário do que se pensa, o computador não apressou, ou seja, não acelerou o processo de elaboração de um livro. O computador, para mim, pelo menos, tornou mais lenta a criação, digamos assim. Porque, antigamente, por exemplo, eu escrevi na biblioteca de Itaparica, que me cedeu uma sala, uma biblioteca muito organizadinha, muito boa a biblioteca pública da minha cidadezinha, pobre, mas muito boa. E eles me deram uma sala para eu trabalhar. E eu fui ir lá, eu dispunha de todos os dicionários que eu quisesse, da enciclopédia britânica, de uma porção de coisas desse tipo. Mas um sujeito de vista ruim, como a minha, obrigado a consultar o dicionário, só ia lá, praticamente, em último caso. Aquela coisa, mil dia, um livro enorme, eu ter que tirar os óculos, quase botar lupa para ler certas coisas. E há um verbo sobre cuja conjugação eu tinha dúvida, e ir lá ler assim. Conjuga-se como tal. Aí eu ir no outro verbete para buscar o... Enfim, hoje não. Eu trabalho, porque sou maníaco, eu trabalho com quatro dicionários rodando, abertos. E aí não resisto. Tem uma palavra, eu vou olhar a sinonimia da palavra. É dícola, depois me lembro desse negócio. E aí é o nunca acabar. A revisão se torna, em vez de um sujeito... Por exemplo, eu me lembro quando eu escrevi Vivo o Povo Brasileiro, eram seis quilos. O resultado final foram seis quilos e duzentas, ou seis quilos e quatrocentas de papel. Aquilo ali que estava naquela foto. Eu me lembro, eu doido com aquele negócio, as folhas desarrumadas, se batia um vento, me desarrumava, era uma coisa horrível. E eu, ali sentado, pensava assim, puxa, Vamos supor que eu estivesse na página, na Lauda 500 do livro, eu me lembrava alguma coisa que eu tinha que procurar, mas que estaria lá pela Lauda 300. Que se eu achasse, eu ia poder mudar de caneta, cortar com a tesoura, montar direitinho e tal. Aí me dava tal preguiça que aquela cena ficava do mesmo jeito. Porque era quase inviável buscar fazer aquele negócio. Hoje não. Hoje, como vocês sabem, quem escreve usando o computador sabe disso, eu posso ir lá, trocar tudo automaticamente. As tentações, as combinações são múltiplas. Enfim, eu acho que o computador, de certa maneira, altera até sutilmente o estilo de quem escrevia antes na máquina de escrever. porque essa maleabilidade, essa jogada permanente com o texto só existe depois do computador. E realmente pode afetar, suspeito eu, embora nunca tenha tentado catalogar isso, pode afetar a maneira pela qual a gente faz descrições ou faz certo tipo de coisa na narrativa, certo tipo de narrativa. O computador afeta. Por outro lado, além do dicionário, ainda existe o Google. Eu me lembro que as poucas ocasiões em que eu tive problemas, as poucas não, as muitas ocasiões de problemas desse tipo, muitos eram, eu tinha que chegar a um meio termo qualquer que agradasse, embora eu tenha tendência a ser rigoroso quanto a isso, os ingleses, ao que no caso acontece com os alemães, os ingleses estiveram em toda parte do mundo, dificilmente se achará algum país que eles não tenham tentado esbulhar de alguma forma. Portanto, eles têm nomes populares, populares, digo eu, em oposição aos científicos. Eles têm nomes para designar tudo quanto é espécie de peixe, inclusive do Atlântico Sul. Eu sei disso porque conheço mais ou menos literatura de língua inglesa e porque, por causa desse fato, óbvio, eles têm, mas, às vezes, não se acha o nome de um peixe desse. Eu me lembro que eu ficava dias na enciclopédia britânica procurando um peixe, pelo menos parecido com aquele meu, com aquele que eu estava mencionando no Vivo Povo, no texto que eu estava escrevendo. E raramente ficava satisfeito. Hoje não. Hoje existe o Google, onde eu sou capaz de me perder horas seguidas procurando o tal peixe, procurando um porro menor que satisfaça a ânsia de perfeccionista que o sujeito tem quando está fazendo essas coisas. Então, na minha opinião, hoje, tem que ser que, hoje, eu sou um escritor muito mais lento graças à velocidade que o computador me traz. Ou seja, ele, ao mesmo tempo que ele facilita a minha vida, ele dificulta a minha vida. E tem dificultado o cumprimento das minhas metas, das minhas metas narrativas do meu Conrad diário, que eu até estou em dívida com ele, porque hoje mesmo eu não escrevi. Amanhã eu vou ter trabalho, porque a consciência vai me morder e eu vou ter que fazer dois, dois Conrad. Enfim, o erro de revisão que Montelovato dizia que é um negócio que se esconde diabolicamente para aparecer também diabolicamente da primeira vez que a gente abre o livro impresso. ele some na hora que você está lendo os originais e aparece na hora que está impresso. Você deve ter essa experiência, meu irmão. Na hora que está impresso no jornal, a gente vê que besteira é essa que eu escrevi aqui, mas já está escrito. Depois aqui dessas considerações que eu espero que não tenha, com as quais espero não os tenha torturado em excesso, eu também posso, se te contar com a concordância da plateia de vocês, posso contar, fazer uma espécie de anedotário da minha vida de escritor com alguns segredinhos. Tem isso aqui, eu acho que eu nunca contei a ninguém. Não é um segredo muito escandaloso, mas talvez algumas pessoas mais puristas ficassem escandalizadas. É o fato de que desde meu primeiro livro muita coisa, não muita coisa, mas muitas coisas, não em excesso, mas algumas coisas de meus livros foram escritas por causa do fascínio por uma palavra. É uma coisa engraçada. Eu pedi essa aqui por e-mail antes de vir para cá, antes ou anteontem, ele estava tratando dessa minha, vamos dizer, palestra, e aí eu disse, olha, isso aqui, quando chega lá me pergunte sobre edícula, que ninguém sabe o que é o edícula. Essa palavra é responsável por uma cena no Vivo Povo Brasileiro e uma cena importante no livro, eu não sabia. Eu estava recém saído de uma desandada brutal que ele deu em Itaparica e eu achava que não ia mais concluir o livro depois de contrato assinado, adiantamento recebido e ele desandado. Eu me lembro que eu estava fascinado com essa palavra edícula, porque eu ouvi uma tia minha em Itaparica falar na edícula, que eu também não conhecia. A edícula é o nome dado ao nichozinho da casa, o altarzinho da casa, com os santinhos da casa, o sagrado coração de Jesus, aquelas coisas do interior que você tem ali é uma edícula. E eu estava descrevendo uma cena na casa grande do engenho de Frigibaleia Itaparica, do meu personagem Barão de Pirapuama, que era o senhor das baleias nessa área, e não sabia direito o que ia acontecer. Mas eu estava com essa palavra na cabeça que eu vi minha tia Bezinha usar a edícula. Eu digo, é dícula, é dícula. Aí inventei toda uma fala de várias páginas da baronesa Mulher do Barão somente para usar a palavra edícula. E depois aquilo ficou orgânico, era aquilo mesmo que eu tinha que escrever. E durante, eu não gosto da expressão, que eu acho muito solene, mas no decorrer todo da minha obra, há muitas cenas, muitos episódios até, que são causados pelo meu fascínio com a palavrazinha qualquer. Deva ser esse fascínio aí, só aquilo, ao fato de eu tê-lo ouvido inesperadamente da boca de uma tia, ao fato de eu ter lido em algum livro, enfim, e assim por diante. Outra coisa que é bom, que é interessante, talvez, é uma coisa que afetava Jorge Amado muito também. E a mim afeta sempre. Ou seja, a falta de controle sobre o comportamento de alguns personagens. Isso é curiosíssimo. Jorge se queixava a mim, porque o Jorge é mais velho do que eu, e, evidentemente, com muito mais quilometragem do que eu, me dizia sempre isso. eu quero casar esse desgraçado, ele não casa, quero matar ela, ela não morre. E acontece a mesma coisa comigo. Eu disse, com o perdão da certa vulgaridade dos termos que eu vou usar, mas eu estou querendo ser fiel ao que eu disse em casa. Eu escrevi no Suízo do Lagarto, eu ia para a biblioteca e escrevi às vezes à noite, e minha mulher, que é muito boa leitora, recebia a produção do dia. Eu fico nervoso quando mostra ela. Aí eu levava assim para mostrar, às vezes orgulhoso, hoje me dei bem, outras vezes temeroso. Ela é leitora de Dostoiévski, de Homero, quer dizer, não é moleza uma leitora desse tipo. E eu me lembro que tinha um personagem no Suízo do Lagarto que eu achava suspeito, eu digo, esse sujeito tem 40 e poucos anos, é bem de vida, para Itaparica é bem de vida e tal, mas não se fala em mulher na vida desse cara. Ele disse, ele é uma bichona. E eu, eu queria, ele, eu digo, mas eu não consigo que ele desmunheque, eu quero que ele desmunheque. E eu não consigo. e ele se recusava a admitir essa condição, não a admitiu. A bichona era outro que tinha no livro, disfarçado, e eu, e assim acontece nos meus livros até hoje. eu não sei para onde é que vão, às vezes, de onde saiu aquele título, nem o que os personagens vão fazer. É uma espécie de, 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 controle automático, em que o livro fica, a narrativa fica. E, finalmente, eu arrumei aqui, sim, porque eu, eu prefiro muito mais o diálogo do que o monólogo, como está acontecendo aqui agora. Por isso é que eu vim esperando que a plateia tenha, se manifeste a respeito de alguma coisa que, porventura, alguém deseje saber a respeito desses pobres segredos do escriba. Eu quero aludir também o que também não é muito comum aos chamados erros que eu cometi. Num livro do tamanho, eu vou ficar no vivo o povo brasileiro, num livro do tamanho que eu escrevi, daquele livrão, os erros devem ser inevitáveis, não sendo a minha natureza divina mais humana, demasiadamente humana, eu, evidentemente, que cometo vários erros. Mas o só acusado, o finado Wilson Martins, dizia que eu tinha errado muito no vivo o povo. Não errei tanto assim, e eu gostaria até de me defender um pouco, embora exponha quais foram os meus erros em público, quando, na verdade, o normal seria que eu escondesse ou procurasse imitar, emendá-los. Isso um dia eu vou fazer, mas esconder eu não vou, inclusive porque eu acho que a maioria não é erro. A maioria desses erros que eu cometi na narrativa são devido ao fato de que o vivo povo brasileiro é considerado por muitos um romance histórico. Eu não acho que escrevi um romance histórico. Eu acho, pelo menos, quando o tempo que eu aprendi que eu lia o Paulo Setúbal, por exemplo, que era um escritor pernambucano que escrevia romances históricos sobre a época de Maurício Marçal, o tempo dos vice-reis, etc., o romance histórico conta um episódio da história do país que está nos livros, nos textos historiográficos, mas que já é uma história sabida, ele está de acordo, ele está pondo fala, humanidade, cotidiano, em personagens como Dom Pedro, Maurício de Nassau e assim por diante. Eu não fiz nada disso. Eu fiz um romance que se passa, como qualquer romance, num determinado contexto histórico. Só que esse muda de contexto. Ele fica, ele se desenrola em vários séculos, em dois ou três séculos da história do Brasil. mas não é um romance histórico. Eu não estava comprometido com nada que aconteceu. E aí eu acho que certas coisas, certos erros que me apontaram são erros que, na verdade, eu teria cometido de propósito. Ou talvez eu tenha cometido alguns deles, não arrolei tudo aqui, não. De propósito. porque, por exemplo, os negros das senzalas do barão de Pirapuão, os escravos deles, costumam, no meu livro, reunir-se numa capoeira escura nas noites lá dos cafundóis da ilha onde eles moravam. Isso não condiz com a história real do Brasil, não. Na verdade, havia instruções, que eu saiba, instruções da época, recomendações da época, para não se terem os mesmos escravos das mesmas nações juntos, para pôr de nações diferentes, porque eles se detestavam entre si mais do que eles detestavam o branco. Então, para evitar harmonia, entrosamento entre os escravos de determinadas áreas, se recomendava que se usasse escravos vindo de regiões diversas, para não fomentar a comunhão entre eles, a harmonização entre eles. E no meu livro, isso é o contrário. Também no meu livro, uma das cenas que desencadeia a fala da Edícola, da parte da baronesa, é uma escrava da casa, uma mucama da casa, enganchando a sandália junto da Edícola e derrubando uma imagem de santo. Aí me dizem, isso eu sabia, escravo só andava de pé descalço. Mas na casa do meu barão andava de sandália. Por que não podia andar de sandália? Eu não estou fazendo nenhum relato, nenhuma reportagem a respeito das condições dos engenhos de fris de baleia daquela época. No meu, era assim. Não estou errando nada. Mas, talvez o mais embaraçoso deles seja o fato de que eu não reparei na data. Eu nunca voltei lá para examinar, porque esse erro me irritou um pouquinho. Um dos descendentes do barão está em, que é Granfino baiano, brasileiro, está com a mulher em Lisboa e se deslumbrando com Lisboa e a Europa e achando tudo ruim no Brasil. E há uma hora lá que ela comenta as frutas que ela viu e eu esqueci que eles estavam em janeiro e não tinha fruta nenhuma em Portugal. Mas aí eu errei a data. Não era janeiro, era abril, não sei. eu tenho esses erros que eu gostaria também de dizer que são companheiros das minhas lidas de escritor. Eu acho que com isso, eu espero não ter, como eu disse, torturado vocês em excesso, eu acho que com isso eu termino a minha contribuição para esta sessão de hoje, tendo contado mais ou menos o que é que eu faço para escrever, como é que eu faço para escrever. Escrevo no computador, sou muito bom na utilização do computador e sento de manhã cedo, acordo muito cedo, sento de manhã cedo para trabalhar e é um conrad por dia. Obrigado. 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 Antes de tecer sucintos comentários sobre essa bela apresentação aqui do nosso querido João Ubaldo, eu gostaria de reiterar que amanhã teremos a palestra de Antônio Torres fechando esse ciclo, ciclo fechando gloriosamente do lado da Bahia e Antônio Torres vai falar sobre a procura de um país e de si mesmo. No dia 8 de maio, quinta-feira, às 18 horas, presença de Vila Lobos na música brasileira para violoncelo e piano, com Hugo Pilger, violoncelista, e Lúcia Barnacea, pianista. E, no dia 9, Cinema na BL, sexta-feira, 18h30, homenagem ao ator e diretor José Wilker com o filme Giovanni Improta. Ouvimos aqui, então, esta palestra em que, de fato, ele nos revelou vários dos seus segredos e, se de alguma coisa nós podemos aqui nos queixar, é que muitos outros segredos ainda não foram ditos. Por exemplo, pouco ouvimos sobre a casa dos Budas de Tosos, sobre o Diário do Farol, sobre o Obatróis Azul, o que nos permite aqui de público já insinuar uma vinda aqui, a parte 2 dos seus segredos para você falar dos romances, da ficção, que hoje não foi, não houve tempo para tratar de uma obra tão vasta e complexa. Também, algo que ele modestamente omitiu, é o seu excepcional domínio da língua inglesa, a ponto de ter sido ele próprio tradutor de Vivo o Povo Brasileiro e Sargento de Atulho, também, dois livros com uma imensa complexidade já na língua portuguesa e que foram vertidos para o inglês pelo próprio autor, o que é algo bastante raro aqui na nossa tradição literária. E eu creio que também tenha ficado claro para todos nós a importância desse fascínio pela palavra que João Baldo demonstra, não só falando, escrevendo, o amor pela palavra exata e pela palavra até muitas vezes com a dimensão poética, você veja que realmente não é a palavra a serviço de uma realidade, mas ao contrário, às vezes uma palavra desencadeando uma realidade, você cerca-se de amor por um signo e esse signo se expande, propicia que as ações sejam submetidas ao regime da poesia e da intensidade da palavra em vez de ficarem apenas referencialmente submissas a eventos ou peripécias. Então, esse poder instaurador da palavra foi muito bem expresso por João Baldo e, salvo engano, até, na sua percussiência, eu acredito ter lido certa vez que você assistiu a uma apresentação teatral, uma grande atriz nossa contemporânea, fazendo a casa dos budas ditosos e ela teria repetido uma palavra que não constava... Não, mas não é por isso. Conte aí, como é que foi esse episódio? Vamos lá. Ela repetiu, isso foi no ensaio, no ensaio. Ela... E a... Pode dizer o nome da atriz, Fernanda Torres, que é minha amiga. E ela, mulher, é uma menina, eu chamo menina porque, para mim, ela é menina. E eu vi menina. Ela é uma atriz, uma menina inteligentíssima. Realmente, uma mulher excepcionalmente inteligente e ágil. Aí, ela repetiu, no texto do teatro, ela fez, isso me deixa ensandecida. E, cinco minutos depois, ela disse, eu fico ensandecida. Eu digo, não use ensandecida, mas não é porque... já até me criticaram como um preciosista, um precios... Eu indiquei, porque fiz questão... Não, não é isso. É porque, num espetáculo teatral, uma palavra meio insólita, como ensandecida, que não é usada o tempo todo, parece cacuete do personagem. Se ele diz duas vezes ensandecida, a pessoa sai com a impressão de que ele usa essa palavra o tempo todo. assim como no próprio texto de um romance, a repetição da palavra muito marcante, uma palavra de sonoridade ou significado pouco usual, ou a palavra pouco empregada, repetida, dá a impressão de que é cacuete. É verdade. E eu pedi para ela mudar por isso, não foi por isso. Ela mudou, então. Mudou, mudou. Agora, então, esse detalhe, esse amor, então, digamos, a minúcia, para não repetir a palavra detalhe, da linguagem, se revela também no conhecimento verdadeiramente portentoso do léxico, da língua portuguesa, porque nós conhecemos o João Ubaldo no domínio, assim, nas crônicas, deliciosas crônicas, semanais, com vocabulário à vontade, mas ele também cultiva as louçanias da linguagem, as palavras mais raras, como a própria edícula, que aqui foi citada, então, em vez de dizer parabéns, eu tenho que dizer profassas, porque é a expressão que Coelho Neto gostava de utilizar, então, vamos dar no registro elevado profassas, e no registro popular, parabéns. Vamos dizer que hoje, João Ubaldo, saiu-se muito bem nesse preclaro sodalício, e vamos dizer que ele saiu muito bem nessa nossa querida academia. Boa noite, então, obrigado, e até a próxima, até amanhã. Parabéns, foi perfeito, eu vou dar o seu apólico aqui antes que eu venho que eu sei de lá nessa foto. aqui, só assina que é aquela foto. que eu sei de lá que eu sei de lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto